Olá, Avantes Let's Voar, Imagens Aéreas, Viaduto da EPIG Sudoeste, Drone Filma Obras e Excavações, à noite, 35, já gostou, inscreva-se. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, Viaduto da EPIG Sudoeste, já inauguraram um dos viadutos e em breve inaugurará esse segundo também. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Se você é novo no canal ou você é antigo no canal, dê aquele like, faça a inscrição, pô, isso faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. E vamos para mais um voo, olha aí, ó, estava a perceber nitidamente que o pavimento asfáltico está praticamente pronto e de concreto também, só tem que aguardar os 21 dias de cura do concreto. Mas pavimentação asfáltica, ó, apreendo o vapor. Olha a congestionamento como fica. Estamos torcendo para que esse viaduto seja liberado também, para eles continuarem a obra da Avenida Jaqueiras até Parque da Cidade e concluir essa obra aí, ó. Indo nesse sentido, você, à direita, Parque da Cidade, à esquerda, Sudoeste. E indo nesse sentido, você vai para o setor gráfico, vai para o eixo monumental. Esse campão aberto aí, após essas árvores aí, tem aula de equitação. É, fica dentro da Parque da Cidade. E resolvemos fazer essa filmagem noturna para ver como fica a noite, principalmente na hora do congestionamento. É, o trânsito realmente foca por aqui, dentro do Parque da Cidade tem movimento, mas não é tanto. Ó, essa aqui é a piscina de ondas, segundo o G10 será restaurada também. Não dá para ver tão bem assim à noite, né, porque não tem iluminação. Ali está a lagoa de retenção, também está meio difícil ver. Realmente, a noite é muito bonito, mas alguns detalhes não dá para ser visto. E, infelizmente, por falta de luz. Então, você pode ver que estão fazendo as pistas laterais aqui do acesso. A Avenida Jaqueiras também, ó. Do lado direito desses postos de iluminação, ó. Estão fazendo também. Mas o firme e forte mesmo é aqui desse lado esquerdo. Que esse viaduto aí, eles vão concluir a pavimentação e liberar em breve. Pelo menos, essa é a intenção deles, né. Para justamente poder concluir essa obra da Avenida Jaqueiras. Que vai da Avenida Jaqueiras até Parque da Cidade. Apesar de estar escuro, dá para perceber que aqui na Avenida Jaqueiras, esse trecho aqui do sudoeste, já estão fazendo pavimentação ou pré-pavimentação. Ó, dá para ver a diferença, aquele mais marrom e o mais clarinho. Como iluminação não está boa, não dá para ver muita coisa, não. Olha aí, dá para ainda ver o resto de luz, do sol, muito pouco. Aqui, esse prédio mais alto aqui do lado esquerdo, aqui o HFA. O Hospital de Forças Armadas, que fica no Cruzeiro. Que a rolimiar entre o sudoeste e o cruzeiro é bem praticamente do lado. Esse aqui é um dos principais vias de comércio aqui do sudoeste. Essa aqui é a Avenida Jaqueira, eu vim lá do eixo monumental para cá. Como não tem iluminação ainda das vias, realmente não dá para ver todos os detalhes por aí da obra. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como o túnel do Sinta Guatinga, com mais de 92% das obras prontas. Ó, a escavadeira aí, trabalhando à noite. Não sei se estão somente remanejando terra para outros locais ou fazendo simplesmente uma limpeza. A direita, Complexo Polícia Civil. A esquerda, Parque da Cidade. Dá para perceber que também o trânsito que vem da Asa Sul cortando o Parque da Cidade é grande, né? Você pode ver esses montes de luzes dos veículos. Dá para ver. E o forte também, realmente, vem lá do plano piloto em direção a Tahuatinga, Guará. E dá para ver, ó, que realmente tem um rush bastante substancial. É obra do Tahuatinga, né? O Túnio Tahuatinga. Estão fazendo, concretando o muro de proteção da alça de descida que vai lá. Lá perto do Sandu, em direção ao QNL. Colocaram também a câmera na parte interna. Estão concluindo as edículas, né? São dois prédinhos pequenos de acesso da escada de emergência, a sala técnica e a escada de emergência. Colocaram um pardais. Controlador de velocidade. A placa de indicação que o túnel só poderá transitar com 60 km por hora e só poderá usar automóveis e motocicletas. Não pode andar pedestre, nem caminhões, nem ônibus. Provavelmente vai para o boulevard, parte de cima ou outro acesso por aí. Viaduto Recanto das Emas, essa semana que passou, colocaram terminal aos postes e começaram a fazer jateamento dos tarudes. Entre Viaduto Recanto das Emas e Balão do Periquito, eles abriam nova frente. Estavam fazendo entre Gama em direção ao Samambuá e agora já está fazendo imprimação e pavimentação. E o lado, também abriam frente do lado entre Samambuá e em direção ao Gama também. Começaram a fazer tratamento de solo com cal para fazer a prepavimentação. Via estrutural concretando firme e forte à noite, entre 20 e as 4 horas da manhã. E terceiro acesso de águas claras, já terminaram os caminhões. Agora estão fazendo terraplanagem, firme e forte por sinal. E a usina de fotovoltaica já está instalada. SPM, setor policial, do lado do complexo do Polícia Federal já está pronto. Agora estão fazendo em frente ao lado do complexo Polícia Militar. E também na Lagoa de Retenção e na Abra, Associação Brasileira de Aeromodelo, onde está cheio de banilha quadradas. Viaduto do Noroeste está fazendo drenagens e também passarela da água mineral. Viaduto do Sobradinho já começaram a fazer a parte de pavimentação, já colocaram as britas. DF 440, falta o trecho de 500 metros entre Escola Santa Helena e trevo de acesso ao Sobradinho. E também fazendo a parte de calçamento e também ciclovias. Itapuã Parque foi entregue mais dois condomínios. E Itapuã Paranoá começou a pavimentação da trincheira de descida, no viaduto do Itapuã Paranoá. DF 00132527, Jardim Botânico, pavimentaram uma das vias semana passada, provavelmente essa semana já está na segunda. E o viaduto do Jardim Botânico não teve alterações. Esse é um resumo das obras que nós estamos acompanhando aqui no DF. Se você não for inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social no WhatsApp, dê like ou deslike se você gostou do canal do vídeo, ative o sininho para receber notificação de vídeos nossos, pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. E lembrando, se você é novo no canal, inscreva-se.